Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira da 34ª Semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 20, e também tem um trecho do capítulo 21, que diz assim Eu, João, vi o anjo descer do céu nas mãos que tinha a chave do abismo em uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, acorrentou-o por mil anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminasse os mil anos. Depois dos mil anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decaptados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante mil anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram na sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé dentro do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado ao lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Amados irmãos e irmãs, esse texto é usado por muitas pessoas para justificar várias atrocidades, várias realidades que não têm nada a ver. Então vou fazer uma diagonal sobre esse texto para que você possa entendê-lo melhor. O grande objetivo deste capítulo 20 e 21 é mostrar de fato a vitória de Deus sobre o mal. Veja o que mostra o reinado de Cristo, o reinado daqueles que estão com eles e mais do que isso. Vendo o próprio diabo sendo acoentado, sendo derrotado, sendo literalmente pisoteado. Então, na verdade, o próprio autor do Apocalipse vai nos dizer É dele o reinado, é dele o poder, é dele a honra, é dele a glória. É isso que essa leitura quer nos mostrar. E eu quero chamar a atenção, para focar o seu olhar nisso, quando a gente vê, por exemplo, lá no versículo 1, do capítulo 21. Vinha então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar é a simbologia do mal dentro da Bíblia. Então é interessante você perceber que o próprio autor está colocando aqui para a gente aquela ideia, né? De que depois de toda e qualquer tribulação, Deus vencerá. É claro que o Apocalipse deseja falar de um contexto da época em que eles estavam vivendo de grande perseguição diante dos imperadores daquele tempo. Mas isso também alude a nossa realidade de hoje. Cristo terá sempre a última palavra. Ele reina. Ele é o vitorioso. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às sete horas da noite, para o estudo do Evangelho desta sexta. Até lá.